A nossa força vem da mata E juntos somos um E com meu maracá Eu vou cantando pra floresta E com meu maracá Eu vou cantando pra floresta Agradecendo os naô E saudando a mãe terra Agradecendo os naô E saudando a mãe terra Viva a mãe terra! Viva! Viva a mãe terra! 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 comentarles que o árvore que vemos desde a punta do cerro até onde estamos nós ele nos vê, nós o vemos e nós temos uma implicação estamos juntos nisso assim que cuidemos profundamente nosso entorno reflexionemos sobre isso Peu Callal nos estamos vendo Todas, meu nome é Miriam Walinga sou do Pueblo Kichwa Sarayaku, Ecuador é tempo de reflexionar a situação que estamos vivendo atualmente a nível do mundo meu grande mensagem para todos os governos no mundo quero dizer que apoiem aos povos indígenas do mundo é o futuro para a humanidade não somente para nós se não tiverem existido as plantas medicinales nós tiverem sufrido um externo, um ecocínio a terra está enojada e ninguém faz nada os bosques estão sendo talados os árvores totalmente estão quedando sem nada os rios contaminados é o tempo de entender que defendemos nossa água nossa medicina nossos lugares ancestrales a través do canto a través da ceremonia é o tempo de sanar sanar em medicina sanar a través da voz do alimento pregunto que estamos fazendo é muito importante nossa selva nosso mundo onde vivemos já que nascemos dentro desta selva dentro desta hermosa selva já que nós cuidamos com plantas medicinales comemos com o que há aqui dentro da selva por isso para nós é muito importante proteger cuidar o que nos rodea ao redor de nós estes recursos permitem a vida equilibrada como é possível que países desenvolvedores dedicados ao consumismo nos hagan ver uma realidade que não queremos viver para nós é importante que vocês como países desenvolvedores tomen consciência de onde nos estamos dirigindo por o conceito do consumismo frente ao nosso entorno também queremos que nos escute a voz das mulheres indígenas que realmente necessitamos trabalhar desenvolver nossas atividades com nossos saberes produzir nossas plantas medicinales eu vejo a tecnologia como um mecanismo de preservação e proteção a cultura dos povos originários o porquê porque através da tecnologia usando a tecnologia podemos eternizar a nossa cultura nosso canto nossas pinturas nossas histórias e marcar pontos dos nossos territórios para que podemos estar cuidando para que nossos filhos possam usar o coração e a mente e possam desenvolver essa inteligência intuitiva essa inteligência holística para que possam ser os novos líderes da nova humanidade o que que nós precisamos para futuras gerações não mineração na terra indígena mas vida cuidar do nosso bioma adversidade a diversidade para nossas futuras generações nós queremos um mundo sano um mundo com muitos seres vivos humanos animais aves rios para beber todas as humanidades então a tecnologia eu vejo como um mecanismo que venha ajudar a evolução porque cultura é uma coisa que não para evolui também junto ao mundo que está em constante evolução precisamos proteger a nossa diversidade não só o povo indígena todas o povo tem que estar unido hoje não deixar para amanhã o futuro é hoje o futuro Amém. Então hoje a gente atende a demanda pela saúde da humanidade, pela cura da humanidade, pela vida da humanidade. A gente hoje trabalha em cima disso para a gente poder realmente ajudar as famílias que precisam. A gente hoje trabalha em cima disso para a gente poder realmente ajudar as famílias que precisam. A gente hoje trabalha em cima disso.